Bora lá pro meio, passou no meio É o time do Vinícius, tá com a bola, Matheus Ele ficou com ela, ele arriscou daí Que golaço Maravilhoso, perfeito, elegante golaço Tem festa Gol Torcedor, aproveite, desfrute Porque esse é o golaço, Matheus, a do Mirense Ele recebe, a bola ficou com ele Ele ganhou esse chutaço pro fundo do gol